Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nessa semana nós estamos homenageando o nosso papai E se você não tem papai, as tias já explicou Homenagia uma pessoa que representa o seu papai Pode ser um vovô, um tio, um primo Aquela pessoa que tem sido um pai pra você Isso mesmo! E hoje aqui está, ó Representando o papai O meu papai e o seu papai que é show de bola O meu pai é show de bola Ele gosta de jogar Quando faz vários gols, nunca deixa de vibrar Tem pai que é ciclista Tem pai que é motorista Tem pai que é professor Que ensina tudo com muito amor Tem pai que é músico Toca e canta com muita emoção Tem pai que é brincalhão O meu pai é divertido Ele gosta de brincar Ele gosta de rir e se enrola E eu quero lhe falar O meu pai é show de bola Meu pai é show de bola Dizer que meu pai é show de bola É dizer que ele é muito bom em algumas coisas Ou em muitas coisas Tem muito pai que é bom no futebol Você sabia que na entrevista com 100 pais 25 teve habilidade no futebol São verdadeiros craques Tem pai que é bom ciclista Faz manobras incríveis Tem pai que é bom no volante Dirige que é uma maravilha E não para por aí Tem pai que é professor Que é muito bom em dar aula Tem pai que é bom na cozinha Hum, faz cada delícia Tem aqueles que são bons motociclistas É bem legal Ah, tem o pai que é muito bom no violão E toca com muita emoção Encontramos um pai que é muito bom no violino Que show! E não podia faltar o pai que é muito bom Em brincar com os filhos É super divertido No trabalho, no lazer ou em casa Você é um pai show de bola Feliz dia dos pais Para todos os papais do mundo Viram crianças? Que poema lindo Agora eu quero que vocês corram Dê um abraço E mande uma foto lá no grupo do WhatsApp Você e seu papai E diga pra ele Papai, você é show de bola Te amo! Tchau! 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 Obrigado.